Bom, já que a mensagem que apareceu é de superaquecimento, eu botei aí, ó. Tá baixando o Gage Impact aí. Bora ver se dentro da geladeira ele consegue baixar, hein. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, depois de uma semana aí sumida, né, porque eu tava mexendo com pintura, inclusive eu também pintei essa parede aqui. Depois de uma semana sumida estamos de volta e hoje eu vou falar a respeito do Galaxy S7 Flat. E a gente vai descobrir hoje se um antigo top de linha do ano de 2016 ainda serve pra alguma coisa hoje em dia. E fica até o final do vídeo que também tem os testes dos jogos, viu. Tá, vamos embora. E falando um pouco a respeito da sua construção, mesmo sendo do ano de 2016, como ele era um top de linha da época, a construção dele é bem similar aos da atualidade também, que é possuir o aro em metal, a traseira em vidro, a tela possui proteção Gorilla Glass 4, além de que ele possui resistência à água. Eu não confio muito nessa resistência, mas tem gente que tem coragem de colocar na água, né. Eu particularmente não confio, a menos que tenha uma borrachinha tampando aqui o conector de carga, outra tampando o conector do fone de ouvido, aí sim talvez eu te peça coragem de colocar na água, mas sendo assim, não coloco não. Falando um pouco a respeito da sua tela, todo mundo sabe que Samsung é muito forte em tela, né. Então mesmo no celular de 2016, a qualidade da tela realmente é muito boa. A tela dele possui 5.1 polegada, é uma tela super amolédia com resolução de até 2K. Você consegue alternar a qualidade da tela entre HD, Full HD e 2K. Mas hoje em dia, como ele já está meio ultrapassado e tudo mais, para que ele não aqueça tanto, não descarregue tão rápido, eu aconselho a usar somente em HD, principalmente para jogar. E uma coisa que eu achei bem estranha quando eu peguei esse aparelho aqui, porque fazia tempo que eu não usava um, é que ele é pequeno, principalmente comparando com os de hoje em dia. Ele ainda é maior do que um iPhone 6S da vida, mas comparado com até os aparelhinhos de entrada da Samsung, ele é bem pequeno. Outra coisa que eu achei positiva nele é a sua câmera traseira, que possui 12 megapixels e grava em até 4K a 30fps ou em 1080p a 60fps. Sua câmera frontal possui somente 5 megapixels, tem a qualidade até razoavelmente bem, e grava em até 2K. Mas ela não tem nenhuma opção de gravar a 60fps, é só 30 mesmo. Mas ainda assim, para a época, é uma boa câmera. Além de tudo, sua câmera ainda conta com um modo profissional bem equipadinho até. Então, para quem gosta de fazer uma foto um pouco mais elaborada, um pouco mais detalhada e controlada, esse daqui deve ser melhor do que muitos aparelhos de entrada de hoje em dia. Na sua câmera, ele possui a opção de você alterar manualmente o balanço de branco, tem como você fazer o foco manual, tem como alterar a abertura do diafragma e o ISO. E também tem como colocar, tipo assim, um esqueminha de cores, onde você escolhe o padrão, o vívido, o brilho e tudo mais, para já dar uma cor mais ou menos do jeito que você quer. Então, realmente, esse é um ponto bem interessante desse aparelho, que você não encontra em todos os aparelhos hoje em dia, não. Esse aparelho também conta com espelhamento de tela e NFC, então, para quem gosta disso... E uma coisa que eu estava pensando aqui, que muita gente não entende, às vezes, quando coloca nos comentários aí, é que, por exemplo, uma pessoa vai escolher comprar um desse daqui, ou, por exemplo, um A03 novo, né? Tem uma questão. Se você está querendo só um celular para usar e tudo mais, tranquilinho, vai dar uma boa. Mas tem algumas funções que um desse daqui tem e o A03 não tem. E, por exemplo, gravar em 4K é uma delas, possui NFC também e também espelhamento de tela. São coisas que o A03 não tem. O A03 é bem melhor de, tipo assim, desempenho. Hoje em dia, a bateria dura bem mais. Mas, como ele é um aparelho de entrada, vai ter muitas funções que tem nos topos de linha e nele não. Então, realmente, é um caso de pensar. Pode ser que não seja não nesse daqui especificamente, mas algum outro já usado, que seja um pouco mais novo que esse daqui. E agora eu vou falar a respeito de três pontos negativos desse aparelho, que não chega a ser realmente um ponto negativo, negativo, assim, de verdade, que foi feito ruim. Não, é que sofreu mais com o tempo, que é a respeito do seu processador, bateria e versão do sistema. Esse aparelho, ele conta com processador octa-core, sendo 4 núcleos de 1.6 GHz e 4 núcleos de 2.6 GHz. Sua memória conta com 4 GB e, no caso desse daqui, o armazenamento interno é de 32 GB. E a versão do Android dele é a versão 8. Mas, tipo assim, os Android, ele tem um lado positivo. Que mesmo com uma versão de Android antiga, você ainda consegue baixar, basicamente, todos os aplicativos. E foi isso que aconteceu. Eu consigo baixar todos os aplicativos que eu preciso usar no dia a dia. E mesmo depois que não for mais possível, você ainda tem como instalar uma outra ROM, daquelas lineagens, uma coisa assim, e botar nele. Mas, isso aí é mais pra quem já sabe fazer e tudo mais, que também tem gente que estraga o aparelho nesse processo. Mas, pelo menos, tem opção. O caso do iOS é um pouco mais complicado de você conseguir baixar algum aplicativo, depois que a versão do sistema não é mais compatível. Então, realmente, nesse ponto, o Android é bem melhor. Eu, realmente, não tive problema pra baixar nenhum aplicativo. Eu baixei todos que eu precisei pela Play Store, lá normalzinho e tudo mais. Não tive pra fazer nenhuma gambiarra, baixar a APK, nem nada. Funcionou tudo perfeitamente. Obviamente, os aplicativos já não abrem mais com tanta velocidade como quando ele era novo, né? Ou com os aparelhos mais novos de hoje em dia. Mas, ainda assim, nenhum apresentou grande travamento, nem nada. Dá pra usar numa boa, pra usar como um quebra-galho e tudo mais. Um celular secundário. Eu acho que, tipo assim, dá pra usar tranquilamente. Inclusive, esse aparelho que eu já estou usando aqui há duas semanas e não tive nenhum problema com isso. Então, realmente... A não ser que a pessoa seja muito fresca, né? Ai, que não dá. Igual alguém comentou aí que disse que ficou traumatizado de usar um A10. Ai, a pessoa traumatizada de usar um celular, bicho. Então, tava muito ruim esse celular aí, né? Mas, tudo bem. Cada um é cada um. No meu caso, eu realmente já usei o A10 no meu dia a dia. Usei esse daqui e, pra mim, dá pra usar tranquilamente. Obviamente, que se eu fosse um cara que exige mais pra jogar e tudo mais, não serviria. Mas, pra um uso bem comum, esse daqui serve numa boa ainda. Então, agora, bora pro teste dos jogos, pra vocês verem aí na prática, como é que tá saindo esse aparelho aqui. Eu já vou lá avisando que esquenta. Esquenta pra danar. Por isso que, quando eu fui instalar o Gation Patch, não deu. Porque ele tem que baixar muito o arquivo, né? E o aparelho tava esquentando muito e o celular simplesmente fechava o jogo, porque ele dizia que tava muito aquecido. Então, eu nem consegui baixar. Vou tentar de novo aqui, pra ver se eu consigo colocar o celular lá dentro da geladeira, lá, pra ver se baixa o Gation Patch. Mas, bora seguir pro teste dos jogos, hein? Começando aqui o teste dos jogos e, dessa vez, eu coloquei o Free Fire em modo intermediário. Vou ver quanto tempo eu duro aqui, viu? Porque eu sempre jogava só no... Iniciante. E, a proposta, eu acho que vocês não conseguem perceber aí, mas... Esses jogosinho aqui, fica bem bonitinho nessa tela de celular. E, inclusive, eu não aumentei o gráfico dele. Porque eu sei que não vai rodar direito. E também, deixei a qualidade da tela somente em HD. Deixa eu correr aqui, pra ver se eu achei alguma arma aqui, porque... Aqui, os caras não vão alisar, não, viu? Agora, a pouco, eu comecei a jogar e, na hora que eu vi, já tinha morrido. Bora ver aqui. Um capacete pra ajudar me a proteger. Tem que tomar cuidado, que agora o trem é que tá sinistro. E aí, o problema é que tem hora que eu fico falando, aí eu não escuto... os passos de alguém chegando perto de mim. E foi o que aconteceu da outra vez. Eu tava de boa, só andando pra lá e pra cá. E, do lado do cara, veio e me atirou. Morri. Bora ver aqui, o que que eu faço dessa vez. Se não pode morrer tão rápido também não. Vamos ali. Matei, pelo menos um. Agora, se eu morrer, pronto, já tá... já tô perdoado. Não pode morrer sem matar ninguém. E vocês aí, já vão se inscrevendo aí no canal. Deixa aí seus comentários. Pode perguntar o que vocês quiserem perguntar aí. Geralmente, eu respondo todo mundo. Eu, às vezes, só não respondo quando eu não sei. Mas tem vezes que, mesmo eu não sabendo, eu respondo e falo... Não, não sei, não. Eu não gosto de responder as coisas sem saber de verdade o que eu tô falando. Tem gente que responde. Só pra falar, mas eu não. Bora ver. Quero ver se aparece mais um ou dois. Ou pra eu matar, ou talvez eu morra, mas... Só pra vocês que eu não sou melhor. Deixa eu sair pulando aqui um pouquinho. Até o momento não deu nenhum tipo de lag. Mas realmente é o que eu falei. Eu não aconselho a aumentar a qualidade gráfica do jogo. E nem também aumentar a resolução da tela. Porque... Ontem eu tava testando... Aí, só em aumentar a resolução da... Olha, tem um... Tira por ali. Só em aumentar a resolução da tela, ele já deu uns lagzinhos. Eita, já estão aqui perto. Eita, Maria. Eles explodiram até bomba ali. O bagulho tá feio. Corre, corre, corre. Eita, meu Deus do céu. Cadê o cabo? Cadê, cadê, cadê? Tá ali. Matei. Momentos de tensões. Que agora aqui, eles não erram mais o tiro, assim, igual... Eu tava jogando antes, não. No módulo lá, iniciante, tu fica parado, os caras não te acertam. Agora aqui não, viu? Aqui tá mais complicadinho um pouco. Aquele ali é alguém? É, não. É, não. Bora jogar só mais um pouquinho aqui. Bora ver se eu mato mais alguém. Na hora que eu morrer, eu paro. Aí, deu uma coçada aqui nos ouvidos. Momentos de tensão aqui. Porque eu nunca joguei no intermediário, não. Só no... Bem iniciante mesmo. E tem muitos dias que eu não jogo. Parece que quando tu passa uns 10 dias sem fazer um negócio, tu já fica meio, sei lá. Porque quando eu deixo de gravar uma semana, é basicamente 10 dias, né? Porque eu gravo na terça, aí se eu pulo uma terça, só na outra terça. O que que é isso? Nem sei o que que é isso aqui. Bora ver aqui se aparece mais alguém. O Free Firezinho aqui tá rodando de boa. Então, realmente, foi uma dual assetzinha aqui. Que gosta de jogar, dá. E como eu já falei. É bom que a bateria acaba rápido mesmo, porque aí a pessoa não vicia demais. Tu fala, larga esse celular aí. Nem precisa falar, porque a bateria acaba. Gente, meu Deus. Fiquei preso nesse trem aqui. Eu queria subir lá pra onde tá rolando o tiro. É a pena aí. DFD, então. Tá. Uma coisa que eu acho ruim é que os alto-falantes, hoje em dia, tá vindo tudo nessa parte de baixo aqui. Aí, o que que acontece? Ah, meu Deus. Eu queria subir pra lá. A gente tapa direto aqui, quando coloca a mão aqui, ó. Pra segurar o celular. Eu acho que seria massa estéreo aqui na frente. Igual alguns aparelhos da Motorola antigamente vinha. A imersão sonora era bem melhor. Só que agora eles pararam. Agora só quer colocar os alto-falantes embaixo. Vamos ali. Matei. Não, eu vou cair de novo ali. Olha um lugarzinho chato, viu? Uma ave-maria. Bora ver. Acho que no próximo eu morro. Aí eu vou encerrar aqui. Ou se ficar longo demais, eu também vou encerrar, porque, né? Não vai ficar muito longo o vídeo aqui. E tem outro jogo que eu quero testar e a bateria vai acabar. Porque em uso normal, a bateria até que ainda aguenta o dia. Mas quando você tá jogando... Aí não aguenta não, viu? É rapidinho, ela vai embora. E o pior é que não é só esse daqui. Eu já tive dois S7 flat desses aqui. Ixi, veio de trás. Tiro. Meu Deus, tô cercado. Eu já tive dois S7 flat. E todos a bateria acabava rápido. Cadê os caras que estão me atirando aqui, né? Tem um ali. Eu vou atrás dele agora. Ele tava me chamando pro tiro. Ele ali. Matei quatro. Pra largar de ser sem vergonha. Ficar atirando nos outros. Eita, gente. Eu tô com pouco sangue. Deixa eu botar logo, senão os caras me matam logo. Eita, tem um penhasco aqui, mas nós desce. Vamos embora. Esse cabra aqui é o Homem-Aranha. Bora ver se aparece mais alguém. Tô aqui pra matar ou falecer. Eita, eu tô gastando minha bala sem querer. Oxe, cadê os cabra mesmo? Eu tô aqui. Ah, chafadão. Toma pra largar de ser otário. Tomou na cara. E eu tô mais desanimado aqui falando meio assim, mais baixo. Que é porque tá de manhã. Geralmente eu gravo sempre a tarde. Meio desanimado ainda também, né? Mesmo a tarde. Mas de manhã, meu jovem. Eu não gosto nem de fazer muita coisa de manhã. Eu sou... Eu não sou um cara... Eu vacilo, apertei no botão errado. Ai, meu Deus do céu. Sai de trás de mim, safado. Testa mais um joguinho aqui, que é esse jogo de robô aqui. Ó, deu um lagzinho aqui. Nem sei direito como é que eu jogo isso aqui. Ah, vem, Maria. Que robô que anda devagar, mano. Não. Aí não dá não, né? Um robôzinho aqui quase nem corre. Tô vendo uns inimigos ali perto. Morre. Eita, morreu. Outro ali. Deixa, acho que eu tirei no botão errado. Meu Deus. Meu Deus, estão atirando. Eita, sai daí, rapaz. Olha a vagareza. Como é que se escapa de um tira desse? Meu Deus do céu. Não sei nem como é que eu não morri ainda. Ah, não. Mas como é que tu sai da linha de fogo se o cara anda mais devagar do que tudo, hein? Acho que não tem muito como não, né? Não, matei. Que vagareza da gota, menino. Mas tá rodando bem até. Morreu. Não tem como pegar bala, não. Não sei como é que funciona. Eu já joguei esse jogo aqui uma vez só, mas... Foi rapidão. Não foi nem pra... Tá ali, tá vivo ainda. Será que se eu pular daqui eu morro? Bora descobrir. Não. Tem mais idade, é paciência. Andar devagar desse jeito aqui, viu? Ave Maria. Eita. Pra falar a verdade pra vocês, não curtir não esse aqui, viu? Nada contra quem curte, mas... Se ele corresse um pouquinho o robô seria de boa, mas não corre. Bora testar outro. Esse daqui eu não gostei, não. Acabou de todo jeito. E o lado ruim desses aparelhos de 32GB só, é que eu basicamente tive que excluir todos os outros aplicativos que eu baixei, pra eu poder instalar o Gage Impact. Tá com bem pouco aplicativo e não sobrou nada de memória. Então, realmente, esse aparelho aqui é pra uso mais leve. Esse jogo muito pesado. Realmente, ele ocupa muita memória. Porque essa versão aqui é 32GB somente. Bom, já que a mensagem que apareceu é de superaquecimento, eu botei aí, ó. Tá baixando o Gage Impact aí. Bora ver se dentro da geladeira ele consegue baixar, hein? Daqui a pouco eu volto pra dizer pra vocês se deu certo. É, pessoal. Depois de umas meia hora dentro da geladeira, da bateria quase zerar, ele finalmente baixou o Gage Impact. Eu também coloquei o ar-condicionado aqui na temperatura bem baixa, pra ver se ele não superaquece. Mas, eu já vou logo avisando pra vocês que eu só coloquei dentro da geladeira, porque esse aparelho tem resistência à água, viu? Eu não aconselho vocês a colocar o de vocês dentro, ainda mais se não tiver nenhum tipo de resistência à líquido e tudo mais. Mas, bora ver o que isso dá pra jogar. Por enquanto, tá um pouquinho melhor do que eu imaginei. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho aqui. Eu achei que não fosse nem rodar. Ó, deu um lagzinho. A qualidade gráfica bem provavelmente deve estar na baixa, bem baixa, porque eu não aumentei. E nem vou, né? Porque senão vai ficar extremamente lento. Deixa eu ver pra que lado aqui que eu acho alguma coisa, algum cara pra brigar. Acho que é pra cá mesmo. Não tá mal volume. Mas, por outro lado, pense no bichinho que tá quente, viu? Eu baixei a temperatura aqui do ar pra ver se... Eita, gacho. Corre. Vem cá, tu. Ixi, já tô morrendo. Ave Maria. Sai de pé. Bora recuar, minha gente. Ixi, o bicho vem correndo atrás de mim. É da frente. É esse nome da frente, rapaz. Deixa eu tentar atacar ele de longe. Pera aí. Ixi. A ver, Maria, tem um que tem flecha também. Me lasquei. O que que é isso aqui? Ataca ele, ataca ele. É porque eu cheguei aqui e a vida já tava baixa. O maior rinfitético. Ixi, eu também tô morrendo no fogo. Será que você ia pegar umas comidinhas aqui ali? Tem um safado vindo aqui atrás de mim ainda. Rapaz, pela dificuldade que foi pra mim instalar esse jogo aqui, eu esperava realmente que não fosse nem rodar direito. Que fosse ficar travando o tempo inteiro. Oxe, onde é que tá o negocinho que eu tô pegando? Eu não sei como é que eu recupero a energia nesse trem. Eu tenho que tirar uma época pra jogar esse jogo de verdade. E aí, como é que come? Vamos usar isso aqui. Vou usar no cara mesmo. A mulher morreu. Peraí que eu não usei não. Bora ver aqui. Deixa eu ver se tem como usar mais. Não, tá cheio. É, parece que recuperou um pouquinho da vida. Ixi, recuperou tudinho. Caraca, mas realmente tá bem melhor do que eu imaginei. Eu acho que o problema mesmo é só porque ele super aquece muito. Aí o sistema do aparelho já força o aplicativo a fechar. Mas, tá tranquilinho até. Eu sinceramente achava que não ia rodar. Agora eu vou matar aqui esse cara bem lá. Perda, gato, seu otário. Acaba sem vergonha. Junta dois em mim só. Agora eles vão ver com quanto pau se faz um picolé. Tem esse negocinho aqui que tá enchendo devagarzinho. Não sei o que que é. Não sei se é mais um poder. Vem cá, vem. Você mesmo. Atira essa flecha no meio agora aí. Atira. Atira sem vergonha. Seu imorale. Pegar um cogumelo aqui. Desce daí, rapaz. O bicho vai burro. Acho que é uma ruscaba lá pra frente. Fogumelo de novo. Não lembro se era pra esse lado aqui. É como eu falei. Tem que tirar um dia pra me jogar de verdade esses jogos aqui. Pra me aprender como é que funciona o esquema. Que geralmente eu jogo mais só quando vai fazer vídeo. Pra mim testar ou aparece. Vai ficar travando ou algo do tipo. Rapaz, mas tem uma coisa que eu falo pra vocês. Que é muito boa nesse celular da Samsung. Top de linha, principalmente. É a qualidade da tela. Os gráficosinhos ficam bem mais bonitinhos. E esse que tá na qualidade baixa, né. Porque ele já tá ultrapassado. Aí eu não... Aí eu bicho lá do... Sai daqui, sai daqui. Tem que matar o caba dos tornados. Sai do meio e fica perto. Cadê ele? Toma, eu comecei a fazer um. Cadê ele? Cadê ele? Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá, rapaz. Ô, bicho, ré e beijo também. Pera aí. Ah, quer dizer que você bate também, né. Tami. Tem medo desse que é ventinho, não. Morreu. É, dá pra jogar, né. Mas eu aconselho que você jogue se você... Se você morar num lugar frio, aí talvez dá pra jogar bem. Ou se tiver ar-condicionado na tua casa, aí você faz igual eu. Você pega e coloca o ar-condicionado bem no gelado. Aí dá pra jogar de boa. Porque quando eu deixei o celular ali do lado de fora, que tá meio quente, que... Não sei se vocês sabem, mas eu moro numa das capital mais quentes do Brasil, que é em Palmas, Tocantins. É, superaqueceu o aparelho e não deu certo, não. Agora aqui dentro do quarto, no ar-condicionadinho, tá rodando. É, mais um lagzinho aqui, mas... Tá indo. Desce daí, rapaz. Eu quase tomou um pedala robinho, hein. Ave Maria. E esses bichos aqui é mais perigosos. Eles estão com um negócio aqui pegando fogo, hein. Toma, se toraram. Ixi, mas eu também tô morrendo aqui, viu. Mas a bateria também já deve estar no final, só nessa jogadinha aqui. Eu comecei a jogar, tava em 50%. Não corre, não. Mas realmente eu tô impressionado, porque foi tão difícil pra não baixar esse jogo, que eu sinceramente achei que não ia rodar, que ia ficar travando o tempo inteiro. Mas, dá pra jogar. Tem uns gráficos mais pra frente, que os caras falaram no vídeo do A03, que ele disse que fica bem pesado. Então, talvez nessa região, esse daqui também sofra um pouco. Mas, por enquanto tá ok. Dá uns lagzinho de vez em quando, mas... Dá pra jogar. Então, é isso aí. Gage Impact rodou com muita dificuldade. Mas rodou, dá pra jogar até. Dá pra brincar de boinha. E pra finalizar, se ainda acho que vale a pena comprar um S7 Flat, eu acho que ainda pode valer mais abaixo dos 500 reais. Porque já teve muitos aparelhos que eu consegui comprar um pouquinho em cima dos 500 reais. Tipo assim, 500, 600, 700 reais. Que eram bem melhores do que esse daqui. Pelo menos em relação a desempenho e bateria. Obviamente que em relação a tela e qualidade de câmera, a maioria era um pouco mais fraco. Principalmente a tela. Que tela 2K ou 4K vem mais Sony e celular bem mais top de linha. Então, nesse ponto, realmente ele ainda ganha da maioria dos que eu já tive. Mas, de resto, os outros saiam bem melhor. Igual, por exemplo, o Motorola One Action que eu tive recentemente. Eu paguei nele, foi 600 reais, parece. Eu não lembro exatamente. Mas eu prefiro ele bem mais do que esse daqui. Porque o desempenho dele é melhor. As câmeras também não são ruins. A bateria é um pouco melhor também. Então, nesse caso, acima de 500 reais eu preferia ir em outro modelo. Mas esse daqui, realmente, pagando abaixo dos 500 conto, você pode comprar para ser seu celular secundário, o celular que você anda na rua e ir para caso alguém, né, quiser ele assaltar. Ou para você dar para uma criança também. Criança, adolescente. É bom que como a bateria acaba rápido, ele não fica muito tempo hidrado no celular, não. Porque na hora que começar a jogar demais ali, a bateria acabou, o celular esquentou na mão e começa a incomodar. Acho que pode ser uma coisa boa, né, para dar para um adolescente, para ele não ficar muito viciado. Mas é isso aí, então. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, hein. Falou!